Durante uma entrevista para Raquel Cheirazade, na Record, Davi Brito fez uma revelação sobre o prêmio que ganhou do BBB24. De acordo com o participante do reality, ele conseguiu dobrar o valor com apenas alguns meses. Com os quase 3 milhões de prêmio após vencer o BBB24, Davi Brito investiu o dinheiro. Hoje, meu patrimônio, o valor estimado, está avaliado em mais de 10 milhões, contou ele. Aliás, Davi investiu seu dinheiro em empreendimentos imobiliário. Compra, vende, aluga, reforma, compra mais barato aqui, faz uma reforminha e vende mais caro, afirmou. Assim, ele possui 10 casas em seu nome, sendo 4 em um mesmo condomínio. Além disso, o ex-BBB confirmou que ajudou toda a sua família. Todo mundo já tem suas casas, graças a Deus. Meu pai tem casa. Minha mãe tem o apartamento dela. Minha irmã. Dei um prédio para ela tomar conta e se estabilizar na vida dela. Está todo mundo bem estruturado, contou. Vale lembrar que Davi Brito ganhou uma bolsa de estudos em uma faculdade e relevou durante sua participação no programa que faria medicina. Agora, o ex-BBB está entre cursar direito, administração ou contabilidade para se dedicar no mercado imobiliário.